Olá alunos, vamos supor que você seja chamado aí para calcular a carga térmica ou para especificar o melhor aparelho para um escritório. Esse escritório tem uma medida e você vai lá com a sua treina, pode ser uma treina eletrônica ou comum, 8 metros por 4, 4 metros de comprimento ou 8 de largura, você que sabe aí não importa, e você foi lá também observou que as paredes são de 15 centímetros, que tem três pessoas ocupando esse ambiente, observou o telhado, telhado mais large, viu que tem uma janela de face OS com proteção interna, então tem cortina aqui dentro, você viu também que o pé direito, o pé direito é a altura do chão até o teto em 3 metros, observou ali que tem uns três computadores ali, então você estima aí aproximadamente uns 800 watts de equipamentos aí e 1000 watts de iluminação. Então a pergunta é qual seria a carga térmica, aí você foi lá, pegou sua bússola, analisou que o norte está para esse lado, obviamente aqui, se o norte está para lá, o oeste está para cá, aqui está o leste, o sul e aqui o norte, né? Só tem um detalhe, essas regiões aqui já estão climatizadas por outro equipamento, então você não precisa se preocupar com essa troca de calor, você vai se preocupar apenas com a troca de calor nessa face aqui, ó, que vai estar recebendo sol da tarde. Ok? Vamos lá fazer o cálculo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é um esquema desse ambiente, só para vocês terem ideia, sim, de como seria o escritório. Vamos dizer aqui que a parede tem uma parede a oeste e aqui eu tenho uma janela de 6 metros quadrados. Bom, se aqui é 8 metros e aqui é 3 metros de altura, inicialmente eu teria o quê? Uma área total de 3 vezes 8, área oeste, 3 vezes 8, dá 24 metros quadrados. Mas 24 menos 6, ó, na janela, sobram quanto? 18 metros quadrados. Então, vejam que essa área de parede que eu preciso, eu tenho que descontar aí a janela. Então, a primeira coisa é ter essa noção. A área de cobertura é quanto? A área de cobertura é 4 vezes 8, então dá 32 metros quadrados. Eu preciso da informação para a minha tabela, ali minha tabela que eu vou usar para estimar carga térmica. Vejam que há pessoas, há profissionais que têm mais experiência que chegam lá para fazer o primeiro cálculo, fazem exatamente assim, ó, multiplica 600 BTU. Eles dizem BTU, mas BTU por hora, vezes a área que é 32 e vai dar quanto? Vamos fazer ali, ó, 600 vezes 32. Dá igual a 19.200 BTUs por hora. Então, veja esse cálculo aqui, ó, é o cálculo aproximado que muita gente faz. Para algumas situações dá certo, para outras pode ser complicado, principalmente quando tem muita ocupação e quando tem janela. Mas eu vou mostrar o cálculo mais detalhado, né? E eu vou fazer isso para Florianópolis. Então, veja que para Florianópolis, essa tabela foi feita para essa região, a grande Florianópolis, vamos dizer assim, nessa nossa latitude sul aqui, 27 graus sul, onde a temperatura externa de verão é 32 graus celcius e a temperatura interna do ambiente, 25 graus celcius. Então, eu estou falando um ΔT de 7 graus celcius. Então, vamos lá. Quais são as paredes de 15 centímetros ao sol? Lembra, a gente calcula lá a parede OS? A área foi o quê? Foi 18 metros quadrados, que é 24 menos 6 da janela, então 18 metros quadrados. Então, pode multiplicar ali, ó, 43, o fator, vezes 18. 7, 7, 4, quilocaloria por hora, unidade. Mas alguém me pergunta, mas de onde que vem esse fator 43? O fator 43, gente, ele é feito da seguinte forma. O cálculo de uma parede que pega sol é feito mais ou menos assim. U, que é o coeficiente global, transito de calor, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Se está pegando sol, mais uma variação de temperatura por conta do sol. Isso aqui, vejam, que é o 7 graus, mais uma adição ainda de calor por conta da insolação. Quando, na parede OS, esse valor pode chegar até 6 graus no máximo. Vamos colocar aqui, então, 13 aqui, ó. U, depende da propriedade do material, mas ele pode ser, para a parede comum, 2,5 mais ou menos. Então, vamos fazer uma conta. Quanto é que dá? 13 vezes 2,5. Então, 32,5. Esse seria um fator para essa condição. Mas a gente está trabalhando aí com 43, porque provavelmente o U dessa parede aqui, ele é muito maior, né? Então, a gente pode estar considerando aí um fator um pouco mais, de mais condução. De qualquer forma, é assim que se faz o fator. Você faz multiplicação do ΔT com o U ali. Nesse caso, então, quanto seria o U dessa parede, considerando o 13 ali? Então, seria 43 dividido por 13, que é o ΔT, mais ΔT' dá 3,3. Então, esse U aqui seria de 3,3 W por metro quadrado grau C. Só para quem estiver aí querendo saber de onde é que vem esse fator, é isso. Mas, nesse momento aqui, o fator está aí dado, e é só você multiplicar. Parede de 15 centímetros à sombra? Vamos considerar nenhuma, porque todas as outras não trocam calor. Janela de vidro ao sol? Sim, tem 6 metros quadrados. Então, 6 vezes... Opa, mas olha o seguinte, não é o sol. Ela está com cortina. Então, esse fator aqui em cima morre, e a 6 aqui embaixo, ó. Aqui, pronto. Então, é 6 vezes 353. O fator fica mais baixo, porque a cortina, ela reduz a incidência solar. Janela de vidro à sombra? Sombra nenhuma. Número de pessoas? 3 pessoas vezes 100, 300. Piso entre andares? Bom, nesse caso aí, vamos considerar que esse está no chão. Vamos supor que está no chão. Isso aí está em cima do piso aqui, né? Direto. Não tem andar embaixo. Então, vamos ignorar, então, essa troca de calor aqui, ó. Cobertura? Sim, a gente disse que tem laje. Cobertura é uma área de 32 metros quadrados. Então, 32 vezes 20. 32 vezes 20 dá quanto? 640 aqui. Área externa e renovação? Sim, a gente precisa. Tem a norma que diz, o PMOC ali. E a norma diz o seguinte, é 27 metros cúbicos por hora, por pessoa. Então, nesse caso, são três pessoas, ó. Então, multiplica 27 vezes 3. Dá 81 metros cúbicos por hora. Esse é o valor que eu vou colocar aqui, ó. 81. Vezes 8.2. Dá 664. Vou arredondar aqui. Potência de iluminação? Eu disse ali que era quanto? 1.000 watts. Multiplicado por 1 dá 1.000. E 800 watts de equipamento. 800 vezes 0.86 igual a 688. Vamos somar tudo isso aí, ó. 774 mais 2.118 mais 300 mais 640 mais 664 mais 1.000 mais 688 igual. Opa, 6.184 quilo-caloria por hora. Lembra que eu falei que para multiplicar para ter BTU, quilo-caloria por hora, se você multiplicar por 4, você vai ser aproximadamente o BTU por hora. Dá 24.736 BTUs por hora. Veja que o cálculo aproximado que vocês fizeram lá atrás era 32 vezes 600, que dava 19.200. Só que, considerando que a área da janela é uma área maior do que uma janelinha de 2 metros quadrados, aí eu tenho 6 metros quadrados, isso altera o cálculo, porque a grande carga térmica está ali pela própria janela ao sol. Veja então que essa foi uma forma de explicar para vocês aí um exemplo de carga térmica de um escritório. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.